Bata um palmo, o show vai começar Todos num só coração, canta Já são dois anos de muita felicidade Contagiando e sacudindo essa cidade Bata um palmo, o show vai começar Todos num só coração, canta Já são dois anos de muita felicidade Contagiando e sacudindo essa cidade Carnaval, carnaval Vem comemorar, deixa rolar Essa alegria que canta Olhar, é sentir esse calor no ar Valorizar a todos que nos contagiam No meu samba, você tem que saber chegar Mas, o nosso povo é uma beleza Só alegria, não há tristeza Vem, se divertir, vem pra cantar Vem nessa festa popular Trazer a sua energia É, toda criança tem que ir pra escolar Não é na rua que ela faz eu morar Escute o som da bateria Eu sou cachaça, eu sou da raça Vem comemorar, vem no embalo do samba Com a sua emoção Contagiando no meio da multidão E quem quiser pode chegar Perdemorar E com a gente brincar Em fevereiro, vem carnaval Na banda da cancha, essa alegria é geral Bata um palmo, o show vai começar Todos num só coração, canta Já são dois anos de muita felicidade Contagiando e sangue de necessidade Bata um palmo, o show vai começar Todos num só coração, canta Já são dois anos de muita felicidade Contagiando e sangue de necessidade É, canapá, canapá Vem comemorar Deixa honrar Essa alegria Me encanta Me encanta Olhar É sentir esse calor do mar Valorizar A todos que nos contagiam No meu samba Você tem que saber chegar Mas O nosso povo é uma beleza Sua alegria é uma tristeza Vem Vem Se divertir Vem pra cantar Nessa festa popular Trazer a sua energia Vem Toda criança tem que ir pra escolar Não é na rua que ela vai se aprimorar Escute o som da bateria Eu sou cachaça Eu sou da raça Vem comemorar Vem comemorar E no embalo do samba Com a sua emoção Contagiando no meio da multidão E quem quiser pode chegar E demorar Vem com a gente brincar Em fevereiro Vem carnaval Com a banda da cachaça A alegria é geral Bata um palmo, o show vai começar Todos num só coração, canta Já são dois anos de muita felicidade Contagiando e sacudir nessa cidade Bata um palmo, o show vai começar Todos num só coração, canta Já são dois anos de muita felicidade Contagiando e sacudir nessa cidade Bata um palmo, o show vai começar Todos num só coração, canta Já são dois anos de muita felicidade Contagiando e sacudir nessa cidade Bata um palmo, o show vai começar Todos num só coração, canta Já são dois anos de muita felicidade Contagiando e sacudir nessa cidade Con Gleichem tudo num só coração, canta Jermina Amém.